Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane, eu sou uma carioca que mora aqui no sul do Brasil e hoje estou aqui no bairro Centro, que o bairro é grande, né gente? Então eu falei assim, vou filmar outra parte aqui do bairro para eles. Está ventando bastante, gente, agora deve estar fazendo o que? Mais de 30 graus, com certeza. E vim registrar aqui um pouquinho para vocês, estou falando baixo porque o bairro é bem silencioso, né? Eu tenho o hábito de falar um pouco mais alto, mas está bem tranquilo. Olha gente, que prédio lindo, não conhecia. Está vendo como é que a gente não conhece muitas coisas, né? Mesmo morando no local. Muito legal, gostei. Tem casas também, olha, ainda tem casas de madeira. Estão vendo? Mas olha, gostei desse prédio. Imalaia é o nome. Tem para vender. Lá em cima, aqui embaixo também, bem legal. Olha, gente, ateliê de costuras. É tão difícil hoje em dia, né? A gente achar costureira. E aí, ó, temos um ateliê aqui, nem conhecia também. Aliás, eu nunca tinha vindo nesta rua, tá gente? A primeira vez. É bom que eu vou conhecendo junto com vocês. Olha que legal, gente. Eu gostei desse prédio, gente, hein? Achei muito legal. Ó, outro terreno aqui. Essa casa aqui não tem muro. Um bairro bem tranquilo, bem silencioso. E, gente, aqui eu estou... Aqui é centro, né? Eu digo assim, bem ali perto mesmo de onde... Ai, como é que eu vou dar um ponto de referência para vocês? O Mercado Brombate. Eu entrei na rua do Mercado Brombate. Olha o vento, gente. Eu entrei na rua do Mercado Brombate e fui reto. Fui, 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 fui vir para aqui. Gente, aqui tem cada casa bonita, olha. Mas tem casas mais sofisticadas, mas tem casas mais simples também. Mostrei ali ainda há pouco uma casa de madeira. Bem legal, gente. Nossa, tá ventando bastante. Que coisa boa. Mas é porque vai chover, né? Eu vi no jornal que ia... virou uma frente fria e que, com a chegada dessa frente fria aqui no Rio Grande do Sul, ia dar aquele choque, né? Com o calor que tá fazendo e ia chover bastante. Graças a Deus, né, gente? A gente precisa de água, tá precisando chover. Ó, esse prédio amarelo aqui. Acho que tem uma parte dele que é comercial. legal. Deixa eu ver ali. Olha, cirurgião dentista e psicóloga. Deve ser essas salas aqui embaixo. Gente, como é que a gente não conhece muita coisa, né? A gente fica só no centro. Ah, gente, olhem onde... Olhem isso. Olhem onde eu fui sair. Graças a Deus, nunca precisa vir aqui, né? Então... Gente, isso aqui é um hospital de Nova Petrópolis. Eu não sabia. Graças a Deus. Mas descobri gravando conteúdo pra vocês. Olha que legal, gente. Legal assim, né? Vocês entenderam. Eu não conhecia, é uma surpresa. Ó, é bom que vocês já ficam conhecendo, tá? Deixa eu vir pra cá, porque tá vindo carro ali. Ó, isso. É aqui, gente. Olha, Hospital Nova Petrópolis. Análises Clínicas. Análises Clínicas. É isso. Descobri onde fica o hospital, sem querer. Pronto, deu. Só pra filmar mesmo. E agora eu vou mostrar ali pra vocês que eu já tô vendo bem... Um prédio aqui bem ao lado do hospital. Um prédio de massoterapia. A Nelly é massoterapeuta. Massagem, limpeza de pele, depilação. Aqui. Ai, gente, massagem é tudo de bom, né? Massagem relaxante, terapêutica, terapia de olhos quentes, pedras quentes, reflexologia podal e também tem drenagem. Drenagem linfática, pós-operatório para gestantes. Olha, que legal. Bah, que legal. Aqui é um estúdio estético integrado. Ah, de repente... Ah, não. É outra coisa. É cabeleireiro. Se pudesse ser a mesma, mas não. Aqui as casas do outro lado. Gente, que silêncio. A gente ouve barulho de um carro ou outro passando. Mas as ruas aqui, nossa, são bem silenciosas. Acho que ali é uma escola, aquele prédio colorido ali. Ah, gente, é uma escola. Deixa eu ver. Municipal. Ó, Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis. Deixa eu ver aqui na frente. Gente, que rua tranquila. Estou passada com o silêncio dessa rua. Escola Municipal de Educação Infantil. Professora Inês... Sechini? Sechini. Não sei como se pronuncia. Dep. Olha que bonitinho. Gente, que paz, hein? Barra ali, ó. Odontologia. Do outro lado, esse prédio. Schmidt. Schmidt Odontologia. Ai, gente, que amor. Olha que graça essa casinha aqui. Parece montadinha, assim, sabe? Que coisa bonitinha. Gostei. Gente, pra lá vai, ó. Deixa eu ver se falta... Se é alguma rua sem saída ou se continua. Olha, gente. Gente, tem uma mini... Eu posso chamar isso aqui de mini praça? Não sei. Tem cadeira... Acho que deve ser a cadeira dos moradores, né? Que deixaram ali. E tem uma rede. Uma rede... Bancos de praça e cadeiras de praia. Ah, ali, ó. Brigada Militar. Eu já sei onde vai ser essa rua. Já sei. E a Brigada Militar é ali no centro, né, gente? Isso aqui é centro, na realidade. Mas olha, quantas casas aqui também. E é isso, gente. Se isso aqui for uma subida, eu não vou não, tá? Porque tá muito quente. Eu vou voltar daqui mesmo. Não, eu vou voltar, tá, gente? Nossa, gente, vocês não têm noção como tá quente aqui. Sério mesmo. Tá calor do Rio de Janeiro, na época que eu morava no Rio, né? Porque hoje em dia não tá mais assim. Hoje em dia o negócio lá tá mais quente. Meu pai, minha mãe me falou uma... Acho que foi semana retrasada, não lembro. Gente, a sensação térmica é de 54 graus. Eu não consigo nem imaginar isso. Quando eu morava no Rio, já tava com a sensação de 40 e pouco. Meu Deus, eu já... Eu já ficava sem ar de tão quente que era. Ai, ai. Gente, é isso. Deixa eu ver se tá muito longo esse vídeo. Não, tá um tempo bom. É isso. Eu vou terminando por aqui, mostrando mais um pouquinho do lado de cá. Do... Olha, ônibus escolar. Mostrando mais... Opa! Os cachorrinhos. Mostrando mais um pouquinho do lado de cá. Do bairro Centro, em Nova Petrópolis. Pra vocês, que eu sei que vocês adoram conhecer, né? E agradecer sempre aos novos inscritos. A interação de vocês aqui no canal. E pedir sempre pra... Por gentileza, se você gostou, não esqueça de dar o joinha. Ele é muito importante pro canal, pra divulgar o meu trabalho aqui. E, automaticamente, lembrá-los, né? De... Quando eu postar um vídeo, o algoritmo aí do YouTube vai informar que tem vídeo novo aqui no canal. E, gente, eu sempre falo pra se inscrever, mas... Por gentileza, não esqueçam também de acionar o sininho, tá? Porque se não acionam o sininho, vocês não serão avisados quando eu postar algo novo aqui. Tá bom? Gratidão mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Ou até o próximo ao vivo. Tchau! Tchau!